Essa moto da Yamaha quando chegar no Brasil, será que vai fazer estrago? Vem que eu te mostro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marley, gente, é o seguinte. Yamaha surpreendeu a todos com o seu lançamento da R15 aqui no Brasil. Isso não é novidade pra ninguém. Porém muitos queriam a MT15 aqui no Brasil, mas... Fazer o quê? O que nos resta agora é aguardar pros novos modelos que podem pintar no nosso mercado brasileiro em 2024 ou 2025. Lembrando que o Promote 5 já é uma realidade e mudanças terão que ser feitas no seu catálogo de modelos. Porém aí a Yamaha lá fora segue atualizando seus modelos de uma forma absurda. E eu separei um modelo aqui que quando chegar no Brasil vai dar um pouquinho assim ó, sabe aquele barulhinho? Essa moto é esperada por muitas pessoas e eu tenho recebido várias mensagens pra falar mais sobre essa moto. Que a galera venha pro canal pra não ver essa moto só por fotos, né, por vídeos de trailer, de montadora. Não, eles gostam de ver os materiais aqui do canal de imagens. Então se você gosta do canal já se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, beleza? Ah, e mais uma coisa. Tem muitas pessoas que me pediram pra abrir o clube de membros aqui do canal. Então aqui ó, tá aberto o clube de membros. Se você gosta do canal e gosta do nosso trabalho, por favor, te convido a se tornar membro. É um valor bem acessível. E nisso você vai ajudar o canal Garage Notícias a continuar cada vez mais presente aqui na plataforma. Porque você sabe que aqui é um canal 100% independente de montadora. A gente não recebe nenhum tipo de patrocínio. Eu falo isso com muito orgulho. O clube de membros eu só abri porque muitas pessoas querem realmente ajudar o canal. E me pediram pra abrir o clube de membros aqui. Então se caso você goste e queira ajudar de alguma maneira, fique à vontade aqui embaixo do clube de membros, tá bom? Dá uma conferida nos valores. São valores bem acessíveis. Mas então Marlon, qual moto é essa que você tá falando? Bom, eu já vou soltar aí na tela pra vocês darem uma olhada no take que eu separei aqui pra vocês. Como vocês podem ver, é uma moto no estilo mais retrô. Muita gente gosta desse estilo de moto. Eu particularmente acho bem bacana. E é uma motinha, como vocês podem ver, é uma moto muito bem equilibrada. Design muito bem feito. É uma moto sem sombra de dúvidas, muito show de bola. E quando chegar aqui no Brasil, isso se a Yamaha chegar a trazer aqui no Brasil essa moto, vai fazer um certo barulho. Vocês não acham, não? Então já pra gente começar a falar mais desse modelo. Ela vem com um comprimento de 2.020mm, 785mm de largura, 1.115mm de altura. O seu assento fica na 810mm do chão. Num entre-eixo de 1.330mm, com uma distância mínima do solo a 165mm. E lógico que a sua moto peça 139kg. Sendo um pouco para suspensões, podemos ver ali que vem no estilo tradicional na dianteira e vem com guarda-pó na bengala. Na traseira vem com um monoshoque ajustável em 7 níveis. E olhando a pena usada, vem com 180-17 na dianteira sem câmera e 140-60-17 na traseira, também sem câmera. Vamos ver ali também um disco de freio na dianteira, né? E um disco de freio na traseira também. Na dianteira um de 282mm com ABS e na traseira um de 220mm somente sem ABS, tá? Infelizmente essa moto vem com ABS só na roda dianteira. Essa moto ainda vem com um tanque com a capacidade ali de 10 litros de gasolina. Falando um pouco de tanque, eu gostei muito do design desse tanque. Ele é bem minimalista, bem... Olha, eu gostei. Deixem aí nesse comentário, galera. O que vocês acham desse tanque? Falando um pouco para o sistema de iluminação dessa moto. No vídeo em questão, estou mostrando para vocês uma versão um pouco anterior da versão 4.0. Já temos versões mais atualizadas no nosso mercado que já vem com o sistema full LED. Porém, o que muda da versão atualizada para agora é uma coisa só e a seta, tá pessoal? E um dos mais diferenciais dessa moto é que ela vem ainda com interruptor de corte no cavalete, conectividade com painel tomada 12 volts, indicador de economia. E além de tudo isso, essa moto ainda vem com controle de tração. E como essa moto tem uma conectividade ali com o celular, o relógio da moto sincroniza automaticamente com o smartphone. Falando um pouco mais sobre o painel dessa moto, podemos ver que, cara, é um painel muito bonito, bem minimalista, bem característico desse estilo de moto. Porém, é um painel mais bonito e mais completo com o que temos aqui nessa mesma faixa de cilindrada no Brasil. Perdendo somente para o painel da R15, né? Porque o painel da R15 é diferenciado. E antes da gente entrar no MotoZone e no valor, se você não for inscrito, já se inscreva por obsequio e deixe o seu like, fechou? Bom, chegando no MotoZone, se trata de um motor monocilíndrico refrigerado a ar, quatro tempos SOHC de duas válvulas, tendo 149 cilindradas, tendo uma potência máxima de 12,4 cavalos a 7.200 RPM, tendo também 1,4 kg de torque a 5.500 rotações. Esse motor, contudo, só faltou uma embreagem assistida e deslizante. Mas, contudo, né? Esse motor ainda vem com o mesmo câmbio de cinco marchas. Na verdade, na questão de motorização, essa moto é a mesma moto da FZ15, por exemplo. Ambas as motos têm basicamente a mesma base, porém, mudam algumas características ali de uma para a outra. Quase todo caso, né? A Yamaha já trouxe a FZ15, por que não pensar que ela poderia trazer a FZX150? Afinal, é outra categoria de moto. Então, aqui no Brasil, agora, como a Yamaha está trazendo umas motos que estão explorando um pouco a baixa cilindrada, por que não trazer a FZX150? Então, é isso. Foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal, tá? Compartilha para geral. Beijo no coração e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho